O Superior Tribunal de Justiça anulou parte de doação que ultrapassou a metade do patrimônio de um casal. A decisão foi dos ministros da quarta turma que anularam parcialmente a adoção de ações de um empresário para seus filhos. Três do primeiro casamento e outro fruto de uma união estável que começou em 1952. O caso aconteceu no Rio Grande do Sul. De acordo com a ação, em 2004, os filhos do empresário e outros sócios formaram duas empresas para obter o direito de participação em outras sociedades e também administrar aluguéis. A maior parte do patrimônio do empresário e de sua segunda esposa foi constituída com ações dessas companhias. Segundo o empresário, um dos filhos do primeiro casamento que estava à frente dos negócios teria levado documentos para que ele assinasse. Entre eles, um termo de doação de todas as ações em nome dele, em favor dos quatro filhos. Na justiça, o empresário afirmou ter sido induzido a erro e por isso pediu a anulação da doação. O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul anulou a parte da doação que excedeu a metade do patrimônio do casal. Este advogado explica que, apesar de as empresas terem sido criadas antes do início da segunda relação, deve ser considerada a construção e a preservação do patrimônio. Houve sim um excesso de doação que, apesar da alegação dos filhos de que a empresa foi fundada anteriormente a essa união estável, a companheira do pai dos filhos efetivamente contribuiu com a manutenção e construção desse patrimônio. Que não é simplesmente uma renda de uma ação, e sim os frutos dessa ação, várias trocas, várias vendas que constituíram esse patrimônio. Na quarta turma, o ministro relator do recurso, Marco Buzzi, manteve a decisão da Justiça gaúcha. Agora, o valor a ser restituído ao patrimônio comum do casal deve ser calculado durante a fase de liquidação da sentença.